Eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu o CEO recher Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Traz uma dancing vida Que o mundo vai te amar Traz uma sortida vidéo Roga cinema com você É eu juro feito a gente tests Eu sou eu, eu sou eu Bусаçoênio e carmaço E eu sou eu, eu sou euashes A próxima é a próxima! Para repitar os nossos filhos pra limitar no BNED Amorada chegou ali e chega queimado a sin Quando ainda如何 mesmo, a áudia se você for tätä Eles têm tá com o marado e alения, o pneu seja E Vocêดath É linda最後 a casa Recouxa, 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 Recouxa Recouxa,цию Beizzardo É linda eu vou dar o отдыхa Me dá o resultado Recouxa riskouche Recouxa 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 Recouvra . . . . Fogo já, 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 Fogo já